Fala galera do CineT! Hoje estamos de casa cheia, temos a alegria de receber o elenco e a direção do filme Branca! É isso aí! Curta a metragem maranhense que vai ser exibido em junho no GoRNC, então fique ligado que tem muita coisa boa para você! Para começar, e começar bem, eu vou perguntar para o diretor do filme, do curta-metragem, Shrelai Nascimento, como surgiu a ideia desse curta-metragem? A ideia de Branca surgiu em mais ou menos 2013, quando eu fiz um projeto para o clube de cinema da Escola SEAT. Eu era professor lá, fiz um projeto e a gente enviou esse projeto para o MEC e o MEC aceitou, corroborou o projeto e mandou os equipamentos para a gente. Foi aí que a gente pensou nesse roteiro, Branca. O nome original, o roteiro original seria Branca e os Três Porquinhos, mas acabou ficando só Branca porque seria um filme, mas aí virou um curta. E um curta tem um limite de tempo, não dava para falar de Branca e dos Três Porquinhos, que são os três amigos dela. Ficou ali uma coisa muito longa, então a gente, para fazer um curta, a gente resolveu também encurtar o nome, ficou só Branca. Aí a gente resolveu frisar só em Branca. E conta justamente essa história de uma menina, como na Branca de Neve, uma menina que tinha uma vida interessante, uma vida boa, mas que aconteceu com essas coisas na vida dela e ela acabou mudando radicalmente de vida, mudou para pior. E a gente conta no filme, a gente tenta contar no filme, parte dessa história dela, parte dessa vivência dela de Branca. Lindalva. Não, Lindalva não. Lindalva, tem que chamar como é o nome da tua inimiga. Linda Barros, qual o desafio de fazer cinema aqui no Maranhão? O que é difícil, principalmente, é a falta de patrocínio, que a gente não tem, acho que não é só no cinema em si, mas nas artes no geral, que a gente vê as dificuldades que a gente tem que ir atrás. Nós mesmos temos que tirar do nosso próprio bolso, para nossas produções, pequenas que sejam, porque um curta, por exemplo, nosso curta tem mais ou menos o quê? 24 minutos. E não é fácil, porque tem muita coisa que a gente tem que dar atrás. Os equipamentos, por exemplo, são muito caros. Então, mesmo que a gente tenha tido um certo incentivo, que como ele falou, que a gente ganhou o patrocínio do MEC, mas, mesmo assim, é muito complicado, porque a gente não tem acesso a esses meios na comunicação em geral. Então, a dificuldade maior mesmo é a falta de patrocínio e a valorização para o nosso cinema. Graças a Deus, agora ele está meio que nascendo, está surgindo com muita força. Laura Meris, você é a protagonista de um curta-metragem aqui do nosso estado. Qual é a sensação de saber que você estará na telona do Guarricê agora, no mês de junho? É completamente um sonho para todos nós da equipe. Não só a minha atriz principal, mas também a produção, a câmera, o roteiro. Tudo é um sonho sendo realizado para a gente. Vai ser o que a gente espera, né? É o nosso primeiro trabalho, vai ser o que Deus quiser. E é uma coisa muito diferente. Estar no cinema é uma coisa diferente, principalmente porque a gente vem do teatro. E a linguagem do teatro é completamente diferente do cinema. No cinema tem toda uma regra. No teatro não, no teatro tem improviso, tem muita coisa. Mas no cinema é completamente diferente. Chegamos ao final de mais um vídeo do CDT e eu gostaria de agradecer a cada um de vocês pela visita. Foi um momento muito bom. Vão ao Guarnicê, assistam Branca. Vai ser nos dias 2 a 10 de junho, agora de 2017, lá no Cine Pai Grande. Nós conduzamos todos vocês. Isso, gente, a entrada é de graça, vai lá. Curta e compartilha. Isso, curte aí depois, dá um link lá. E ativa o sininho para receber notificação no Cine Pai Grande toda vez que entrar conteúdo novo. É isso aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.